Bora lá, minhas guerreiras! A missão aqui é o concurso dos Correios, tá? Geografia, na veia com você, professor Adriano de cá. Vou convidar vocês hoje ao básico mesmo, do básico da nossa disciplina. Vamos começar com o primeiro subtópico, aprendendo ali as projeções cartográficas. Vamos dar uma aula interessante aqui, também resolver uma questão bacana no final de tudo, tá bom? Então se você caiu aqui de paraquedas, resolve ficar, se inscreve no canal de historiografando, deixa teu like positivo, comenta caso tenha aí alguma dúvida, ok? Vamos à papela de olho já aqui. Olha só, eu trouxe aqui o mapa que eu encontrei aqui aleatoriamente, tá? Não necessariamente, para você que não teve contato com a geografia ainda, não quer dizer que sirva só para esse tipo de mapa aqui, que aqui em cima está o título, ó, Clima e Correntes Marítimas. É mais usual, é mais costumeiro encontrarmos população de um determinado país, de um determinado bairro, tem mais o quê? Outra coisa bem também é a questão do PIB, produto interno bruto dos países, eles costumam fazer mapa. Então, o que eu estou dizendo para vocês aqui, nesses primeiros momentos da aula, é que esse mapa aqui poderia ser utilizado também, lógico, diferente um pouquinho a ilustração para a população, para o PIB, para qualquer outro assunto, agricultura, poderia ser utilizado para qualquer, qualquer meio social que nós utilizamos no dia a dia, seja ele comoção, população, enfim. O objetivo aqui é dizer que nós temos um mapa, e esse mapa será representado pelo título, que o título indica o tema do mapa. Um pouquinho mais abaixo, você vai encontrar o que nós chamamos aqui em dois, ó, de legendas. A legenda, ela explica o significado dos símbolos, através de suas cores. Um exemplo aqui nesse mapa, que é um mapa de Clima e Correntes Marítimas, se você olhar para a cor vermelha, você vai encontrar o que? Um clima equatorial, justamente por estar ali próximo da linha do Equador. Em contrapartida, se você for buscar o amarelo, ó, olha só, já é um clima de deserto, já é um clima de deserto aqui no amarelo. Então, essa legenda, ela vai explicar o que é essas coresinhas que estão ali naquele mapa. Bem simples e bem tranquilo. Poderia ser população obesa, população analfabeta, população que está evadida da escola. Então, pode utilizar qualquer informação, cara, para essas coresinhas que você tem aí no mapa. Depois, um pouquinho mais de lado, você tem o que nós chamamos de escala. A escala, cai a questão sobre isso. Aqui é o segundo ponto mais importante das questões. Eu vou aqui traçar um exemplo, um mapa imaginário aqui do teu bairro. Faça de conta que aqui é o bairro que vocês estão residindo nesse momento. Faça de conta que aqui em A é a sua casa. Aqui em B é a sua escola. Para você sair de A até B, você enfrenta uma distância. Essa distância, a escala é quem vai dizer nesse mapa. Um exemplo, quer ver só? Se você pegar uma régua e colocar de A até B, vai ter ali quantos centímetros ou milímetros, centímetros ou milímetros, você tem de um ponto a outro. E aqui na escala, o objetivo dela é dizer isso. A cada um centímetro, um exemplo, a cada um centímetro, eu tenho 10 km. Eu estou colocando com minhas letras aqui, para ficar didático, mas não vai vir assim. CM, KM, nem sempre. Nem sempre vai vir assim. Vai vir às vezes somente o número. O número e ali você vai desenrolar. Certo? Quer ver só aqui? Nesse mapa que nós estamos trabalhando. Bem aqui pequenininho, tem um. Está vendo? Um, 500 km. Opa, isso foi digno. A cada um centímetro, ele colocou 500 km. Então, se você pega esse mapa aqui, esse mapa que você está vendo aqui de climas e correntes marítimas, um centímetro representa 500 km. Faça de conta que um centímetro pega daqui até aqui. Isso aqui é um centímetro. Então, daqui para cá, desse ponto para cá, fechando o H, você tem 500 km. Entendidos aí? Então, nesse mapa aqui do bairro que eu imaginei de vocês, da escola até a casa, da casa até a escola, se vocês tivessem aqui 10 centímetros, 10 centímetros, e de repente a legenda do teu mapa fizesse assim, 1, 1, olha só, 1, 300, 1, 300. Então, seria o quê? 1 centímetro, 1 centímetro representa na realidade 300 metros de um ponto que você estiver traçando ali 1 centímetro ao fim dele. Então, se o mapa tem 10 centímetros, então vai ser 10 vezes 300, ou seja, nós teríamos o quê? 3.000 metros ou 3 quilômetros de distância do ponto A ao ponto B nesse mapa de vocês aqui. Entendidos, pessoal? Então, finalizando, nós temos o quê? A orientação. A orientação, ela indica o norte, geralmente por meio de uma rosa dos ventos ou de uma seta. No nosso caso aqui, ele representou através de uma seta aqui, ó. A rosa dos ventos, eu vou tentar desenhar aqui a rosa dos ventos, não sou muito bom de desenho não, tá? É, ficou feio, mas é mais ou menos assim, ó. Norte, ela aponta para o norte, e aí, show de bola, tá bom? Na outra ponta, ficou feio, né, essa estrela aqui. E até errada, né, não é bem assim não, essa estrela tá muito feia. Não sou bom do desenho não, mas é assim, gente, ó. Eu errei aqui, ó. Isso, agora sim! Norte, sul, leste, oeste. É mais ou menos assim, tá? A rosa dos ventos é representada. Eu tentei desenhar, foi uma estrela ali embaixo, não deu certo, não colou não, né? E por último, nós temos a projeção de Robson, que é a projeção que está sendo mostrada nesse mapa. Projeção, gente, cartográfica, ela indica o método utilizado para representar a esfera terrestre em um plano. Eu só não entendi nada, pronto, vamos trabalhar agora sobre as projeções. Aqui nessa primeira página, o que mais é cobrado é as projeções cartográficas. Então, as questões desse assunto vão cobrar a projeção cartográficas. Depois, pessoal, segundo lugar aqui, a escala. Cai questão sobre isso. Já vi muitas questões perguntando, só para tu conhecer, só para tu conhecer o que é uma escala. Aqui eu tenho as projeções, ó. Três, cilíndrica, cônica e plana ou azimutal. Cada uma dessas, tá aqui o significado de cada uma. Tem uma representação, tem uma forma específica. Vamos ler rapidinho, ó. Projeção cilíndrica. É como se um cilindro envolvesse o globo terrestre. Nesse caso, os paralelos e os meridianos são representados por linhas retas que convergem entre si. Um exemplo notório é a representação do mapa-mundo tal qual conhecemos. Então, aqui em um, nós temos o que nós chamamos de projeção cilíndrica. É o famoso nosso mapa-mundo. Se eu fosse vocês, para mesurar, decorar isso aqui mesmo, cara. Só decorar, você só vai precisar disso aqui para a prova. Você pegava, se eu fosse você, eu pegava as palavras-chave. Quais são as palavras-chave? Nesse ponto aqui, ó. Os paralelos e os meridianos, ó. Os paralelos e os meridianos são representados por linhas retas que convergem entre si. Pronto. Estão aí as palavras-chave. Paralelos e os meridianos são representados por linhas retas que convergem entre si. Acabou, cara. São as palavras-chave. Depois eu vou para a projeção cônica. É como se um cone envolvesse parte do globo. É muito utilizado para representar regiões continentais. Nesse caso, os paralelos representam círculos concêntricos. Palavra-chave, professor. Os paralelos são representados por círculos concêntricos. Já os meridianos são linhas retas que convergem para os polos. Aqui é o exemplo da projeção cônica. Palavra-chave fichada. Já estou em projeção plana ou azimutal. Trata-se de um plano tangente à esfera terrestre. Nesse caso, os paralelos representam círculos concêntricos. Já os meridianos retos irradiam-se do polo. Dependendo da representação pretendida, elas são classificadas em três maneiras. Polar, equatorial e oblíquo. É a mais difícil, cara. Para você... Palavra muito esquisita. Para quem não tem costume com isso aqui, pega as duas primeiras e acabou. A terceira é a projeção azimutal. Se você bizurar, como eu disse para vocês agora há pouco, as palavras-chave, os paralelos e os meridianos, são representados por linhas que se convergem entre si, pronto, eu sei que é a projeção cilíndrica. Se eu sei que os paralelos representam círculos concêntricos, já os meridianos são linhas retas que convergem para os polos, é cônica. E a que sobrou é azimutal ou plana. Tudo bem? Vamos lá para mais uma. A projeção de Mercator. Bem utilizada nos livros didáticos. Se você abrir alguma página aí, aleatoriamente, você vai ver mais essa daqui. Elaborada pelo cartógrafo, geógrafo e matemático Gerard Mercator, a projeção de Mercator é uma das mais utilizadas. Nesse tipo de projeção cilíndrica, do globo terrestre, os ângulos e os formatos dos continentes são conservados. No entanto, as áreas são deformadas. Palavra-chave aqui para você acertar questões. Esse modelo está incluído na categoria de proporção conformal, sendo muito utilizado na navegação aeronáutica. Está vendo isso aqui? Outra palavra-chave importante. Mais um. Projeção de Petrus. Foi elaborada pelo escocês James Gau e depois retomada pelo historiador alemão Arnold Petrus. Por esse motivo, é também chamada de projeção Gau-Petrus. Trata-se de um tipo de projeção cilíndrica que conserva as proporções entre as áreas. No entanto, os ângulos e formas dos continentes são alterados. Esse modelo está incluído na chamada proporção equivalente. Ou seja, na equivalência do continente. Nesse formato aqui, ele vai dar o quê? Prioridade ao que é maior, aos equivalentes. Quer ver só? Você pega o Brasil. Como se ele estivesse esticando. Está vendo a dimensão que você tem no Brasil? Você pega lá os Estados Unidos. Olha a dimensão que ele toma. Agora, os pequenos, como a Europa, é bem apagadinho. Se você fosse mirar, você ia mirar para acertar a Europa, ou o Brasil, ou o Canadá, os Estados Unidos, ou o continente africano. Lógico, os que estão mais visual. Então, por isso que ele dá uma equivalência maior a quem é maior nessa projeção. E finalizando, gente, nós temos aqui a projeção de Robson. Ela foi elaborada pelo geógrafo e cartógrafo americano Arthur Robson. Esse tipo de projeção cilíndrica e afitalica altera as formas e as áreas dos continentes. Por isso, ela está na categoria de não equivalente e não conforme. Está vendo só? Nela, os meridianos são as linhas curvas. Enquanto os paralelos, as linhas retas, atualmente esse modelo é o mais utilizado para representar o mapa mundo. E sendo, portanto, a mais conhecida. Essa é a de Mercator, eu considero os mais conhecidos. Aqui, de cara, para finalizar, nós já temos uma questão. Olha só essa questão aqui que eu vou trazer para vocês comentada na íntegra. Os conhecimentos sobre projeções cartográficas e uso de mapas possibilitam afirmar. Letra A. A projeção azimutal fornece uma visão eurocêntrica do mundo e por isso ela não é mais utilizada. Aqui está incorreta, tá pessoal? Se você voltar, você vai ver lá a azimutal. E nós não falamos nada disso, de privilegiar uma visão eurocêntrica. A projeção azimutal, ela não é necessariamente eurocêntrica. Ela pode, gente, ser centrada em qualquer ponto do globo terrestre, não se limitando à eurocêntrica não, viu? Portanto, ainda ela é amplamente utilizada em diversos contextos geográficos, como representação polar ou para fins militares. Por isso que isso aqui está errado. Vamos lá para a letra B. As distorções de representação das projeções cilíndricas são maiores no Equador e menores no polo. Mais uma questão incorreta. Incorreta. Vamos aqui corrigir ela para vocês. Essas projeções cilíndricas, minha gente, como a de Mercator, que a gente viu lá, que eu citei agora há pouco para vocês, ela apresenta maiores distorções, sim, nas áreas próximas aos polos e menores distorções, como se pode dizer, perto do Equador. Entendeu? Então, ou seja, as distorções da representação das projeções cilíndricas são maiores no Equador. Não, não é nas projeções cilíndricas, mas sim na de Mercator. Corrigindo para vocês aqui, ó. Então, já vou pular para a letra C, para não perder tempo. A projeção de Petris é a única que não pretende privilegiar nenhum continente, porque ela reproduz rigorosamente a realidade. Mais um quesito incorreto. Incorreto. Incorreto por quê, professor? Essa projeção de Petris, gente, o objetivo de criação dela é de representar uma visão mais equitativa das áreas demonstradas no mapa dos continentes. Certo? Você que já deu uma olhada na lei, equitativa, né? Equidade busca, assim, deixar maior todos em uma linha. Essa não é a única. Ela também apresenta distorções. E diga-se de passagem, gente, em relação às formas dos continentes, nenhuma, repito, nenhuma projeção cartográfica consegue reproduzir a realidade tridimensional de forma totalmente precisa. Então, a projeção de Petris é a única que não pretende privilegiar nenhum continente, porque ela reproduz rigorosamente a realidade. Não. Ela não é reproduzida a realidade ali. Você viu que eu disse que esticou o Brasil. Ela dá uma prioridade aos maiores. Os menores podem até ficar maiores. Cada vez que você puxar, maior vai ficando os menores e mais visual. Não é isso? Então, letra C aí, o gabarito, não é ela também, tá? Letra D. A projeção cônica só pode ser utilizada para representar grandes regiões, porque as distorções são pequenas entre os trópicos, não representando, portanto, a realidade das áreas mapeadas. mais um incorreto também, mais um incorreto. Isso aqui não está correto não, está errado. Por quê, professor? A projeção cônica, ela sim é de fato utilizada para representar grandes áreas, gente. Tá certo? Ela sim é para representar grandes áreas. Especialmente aquelas localizadas, localizadas assim chamadas em médias altitudes, latitudes, perdão, latitudes. Essas distorções são menores nessas regiões. Lembrando-se disso. Essa projeção ainda apresenta distorções nas áreas fora do foco centralizadas. Por isso, não é considerada ideal para todas as regiões. A questão diz lá, letra D, a projeção cônica só pode ser utilizada para representar grandes regiões, porque as distorções são pequenas entre os trópicos, não representando, portanto, a realidade das áreas mapeadas. Então, não é considerada ideal para todas as regiões. De fato. Porque há distorção. No entanto, essa projeção ainda apresenta, sim, em regiões menores também. Pouco complexo, né? Partindo para a letra D, que é o gabarito da nossa questão. Certo? Vamos ler. As projeções cartográficas permitem que, na construção dos mapas temáticos, os meridianos e os paralelos terrestres sejam transformados em uma realidade tridimensional para uma realidade bidimensional. Correto? Correto. Do jeito que está aqui. Então, o gabarito da minha questão faz-me acreditar que, sim, seja a letra E de escola. Vamos ver se é isso mesmo? Gabarito, letra E de escola. Então, é isso. 16 minutos aqui de puro conhecimento. Em breve trarei mais para vocês questões igual a estas. Visem, foquem, vejam o que as questões mais cobram, o que elas exploram mais e partam para cima. Valeu, meu guerreiro. Até a próxima.